Música Música 하루하루 더러워돌아 내 사랑은 내자랑입니다 예 잘 낳고 못낳고 못낳고 fall 정해지면 아니야 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 내 사랑인데 A gente não tem que viver, não tem que viver, não tem que viver A gente não tem que viver Eu vou te dar um dia Meu Deus Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia Zalaboy Aiaiaia Aiaiaiaia Enra Vanessa Enra Enra E NAS Aten Ven Afon mystery Se Enra Aqui wife To Tchau. Obrigado.